Mais um vídeo no canal Edson Carneiro Itajaí E hoje vamos até a nova ponte Aqui no bairro da Morta Onde liga o bairro da Morta com o Cordeiro Mais conhecido como Brejo Vamos até lá A mostrar a vocês um novo caminho, um novo trajeto Para chegar agora no bairro da Morta Aliás, são três trajetos agora Para chegar no bairro da Morta E vamos seguindo E ganhou mais uma nova ponte Um novo trajeto Agora fica mais fácil De a gente se comover Para ir para o bairro dos Cordeiros Vamos lá Barulho no microfone E vamos lá O vídeo fica um pouco longo Mas é assim mesmo Esse é o bairro da Morta Aqui em Itajaí Santa Catarina Vamos embora Fazer até o trajeto da nova ponte O novo O novo caminho agora do bairro da Morta Para o bairro dos Cordeiros Vamos lá Vamos filmar Fazer um vídeo aqui Para quem não conhece Aqui é o novo Esse bairro da Morta Está bem desenvolvido Não é um bairro muito velho não É um bairro novo Faz 15 anos que eu moro aqui nesse bairro 15 anos que eu moro aqui nesse bairro da Morta E é um bairro sossegado E vamos agora até o novo trajeto Aqui está vendo Vamos até lá Agora o novo trajeto aqui Que tem Para sair no Brejo Que é o bairro dos Cordeiros Mais conhecido como Brejo O local que eu vou passar agora Vamos lá Novo trajeto de novo E aí está frio Está muito frio Vamos lá E aqui o Namur Esse bairro da Morta aqui Olha como é que é aqui Sossegado Tem padaria Tem farmácia Tem colégio Tem tudo Tem posto de saúde E vamos no novo trajeto Que estamos chegando já O novo trajeto do bairro Morta É esse agora Ficou melhor Primeiro era muito trânsito Agora não Agora está melhor Aqui o novo trajeto É agora Esse aqui Escola aqui No bairro da Morta Colégio Aqui o novo trajeto É isso Essa nova ponte Que fizeram É essa aqui Aqui já saindo o Brejo Aqui é Aliás O bairro da Morta É Brejo também Tá Murta Brejo É Murta Cordeiro Tá entendendo O Brejo Eu não sei o significado Tá aqui Porque é Brejo Aqui já é o Brejo Olha Esse aqui é o Corrego da Morta Corrego da Morta Aqui ó Alta ponte lá também Colégio Tem creche Tem colégio Tem tudo E aqui é o Brejo É Cordeiro também Se chama Murta Cordeiro E aqui é o Brejo Aqui é o Cordeiro Não sei o significado Dos dois nomes Murta Cordeiro Não sei se Nas antigas Ali era chamado De Cordeiro também Lá no bairro da Morta Aqui eu estou no Cordeiro Passou daquela ponte Cordeiro Que a gente passou Anteriormente ali Estamos chegando aqui Vamos fazer reforma Acho que vamos fazer Alguma praça aqui Nesse local Alguma coisa Esse caminho é o mais Novo que tem O trajeto mais novo Pra chegar na lotérica Do Schmitt Supermercado Schmitt E é isso aí Mais um vídeo no canal Edson Carneiro Itajaí E vamos desligando aqui Mais um vidinho Se inscreva no canal Deixe seu like Edson Carneiro Itajaí Fui galera esperta